Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Tânia e hoje eu vou convidar você para começar uma série comigo. Uma série onde eu vou fazer uma visita e nós vamos viajar em cinco áreas das nossas vidas. Cinco áreas onde, nesses dez anos que eu me dediquei ao estudo e onde eu me encontrei com centenas de pessoas, eu vi que uma ou outra vai fazer diferença na vida de vocês. Uma ou outra vai ter um grande conflito em algum momento da vida de vocês. E na minha também. E hoje eu vou trazer para vocês... Bom, nós vamos começar uma série onde vamos dar um passeio nessas cinco áreas. E hoje eu queria começar com um tema que é muito, muito relevante. E que cada dia, nas palestras que eu dou, nos eventos que eu vou, pessoas vêm falar comigo, pessoas vêm comentar, pessoas vêm testemunhar de histórias e experiências. E se eu perguntasse para vocês hoje aqui, se vocês saberiam me dizer qual é a diferença entre autoestima, autoimagem e autoconceito? Vocês saberiam me dizer exatamente a diferença entre essas três coisas? Não? Parece tudo meio igual, né? Bom, autoconceito. Vamos começar. Autoconceito é o seguinte. É uma interação entre o que você pensa de si mesmo e o que os outros pensam de você. Então, é tipo meio que uma salsa, é meio que um mix, né? Que você bate ali tudo junto, uma ideia do que você acha que os outros pensam de você, uma ideia que você tem de você mesmo, e você constrói ali o seu autoconceito. Logo, a autoestima, que é muito conhecida, né? É como você valoriza esse teu autoconceito. Que nota você dá para o seu autoconceito? Um 10? Legal. Poxa, você tem uma autoestima muito boa, né? Tipo assim, essa imagem que você tem é muito legal. Mas, sabe, o autoconceito que eu tenho, ele me deixa triste. Quando eu penso no autoconceito que eu tenho, ele me leva para baixo. Então, aí é quando o meu autoconceito e a minha autoestima tem uma relação ali, que é onde eu dou uma baixa nota para o meu autoconceito. Então, eu tenho uma baixa autoestima. E a autoimagem é mais ou menos tudo aquilo que você se olha, como você se vê. Aquela imagem quando você se olha no espelho, quando você se olha ali no espelho, que imagem vem? Que autoimagem vem para você? Tem uma propaganda que eu não sei quantos já viram, que é muito engraçado. Eles pegaram um desenhador, alguém que desenha ali, que faz autorretratos, e aí colocaram uma cortina e pediram para que eu mesma me descrevesse para ele. E depois chamaram outra pessoa, tipo você. Chamaram você na cortina e aí você dizia como eu era para ele. E resulta que o autorretrato onde eu mesma tinha falado como eu era, ele estava mais distorcido. ele estava menos estético do que a descrição que outra pessoa fazia de como eu era. É bem interessante essa questão da autoimagem. Como você se olha, como você se vê. E tem um escritor brasileiro que eu queria homenagear aqui um pouco, porque é uma pessoa que eu admiro muito. É o escritor Augusto Cury. Alguém já conhece, já ouviu? É bem conhecido aqui no Brasil. Ele tem uma teoria que ele fala assim, o padrão de beleza inatingível, que nós estamos sofrendo hoje como sociedade, uma síndrome de beleza inatingível. Por quê? Vamos ver. Quando a gente se levanta de manhã cedo, quantas vezes você se olha no espelho? Uma vez, né? Assim, ao todo, digamos. Você passa ali uns 10 minutos, mas é uma vez. Vai, se arruma, aquele momento da higiene. Depois, quem sabe, você se olha de novo antes de sair. Depois, só no final do dia, algumas vezes que você passa ali. Enfim. Mas tem alguns adolescentes. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aí. Aquele aplicativo onde fala quantas horas você passa no celular, sabe? Nas redes sociais. Pois é. Outro dia eu conversei com uma adolescente que ela, o máximo de horas que ela ficou foi 21 horas. Então, assim, Augusto Cunha, ele fala que nós estamos expostos durante muito tempo a muita imagem de pessoas, de mulheres. E modelo, modelo é o quê? Normalmente a gente, vamos pensar lá na forma de pão, né? Você faz uma forma de pão e aí sai 10 pães iguaizinhos. Por quê? Porque tem um modelo, tem um molde, né? E quando a gente pensa em modelo de passarela, modelo de beleza, é o quê? Normalmente seria o quê? Alguém assim imitar. Vamos imitar aquela modelo porque ela é muito bonita. Então, você vê modelo de passarela, você vê modelo de cosmética, você vê um monte de coisa. Tem muitas adolescentes hoje que estão curtindo muito K-pop, né? Muito das músicas coreanas. E lá em Barcelona, onde eu moro, tem muito turismo oriental. Muito coreano passa por lá. E a beleza delas é muito... São muito lindas, realmente. Mas elas têm o quê? Uma estrutura álcea pequena, são baixinhas, são magrinhas, né? E aí uma adolescente brasileira, né? Cheia de curvas, altas, mais fortes, olham aquilo ali e constantemente ficam o quê? Criando uma imagem de uma mulher perfeita na cabeça. Não só as adolescentes, mas também as pessoas mais velhas que ficam se olhando no espelho e ou que vão comprar um produto de beleza, né? De cosmética e passam lá na loja, está cheio de fotos de mulheres bonitas, né? Então, quantas horas no dia você fica olhando fotos de mulheres ou de modelos que são perfeitos? Quantas horas a gente passa alimentando a nossa mente com imagens de outras mulheres? E aí, de repente, quando você acorda, toda descabelada, de pijama, e que você está lá daquele jeito que a gente acorda, e aí você olha no espelho, não condiz com a imagem que você criou na sua cabeça, que você alimentou durante horas e horas e horas. E aí a mulher, ela vive nessa pendente, né? Só que, às vezes, esse pêndulo que está num extremo, ele vai para outro extremo. Porque daí eu penso assim, ah, eu vou na igreja. Eu vou lá na igreja, né? Para as pessoas que são cristãs, eu sou cristã, a gente vai na igreja querendo se refugiar, né? De algumas coisas. A gente vai falar, não, vou lá, porque lá me disseram que eu sou muito valiosa, que Deus me criou, que eu sou muito bonita, e que eu vou lá me refugiar. E, de repente, chegamos na igreja, e nesse afã, né? Que a história do cristianismo veio trazendo, e nós vamos falar sobre isso nos próximos episódios. Então, vocês vão entender melhor o que eu vou falar aqui agora. A história do cristianismo, sem entrar aqui em religião. A história do cristianismo, ela foi entendendo o prazer como se fosse pecado. E a mulher, ela era, assim, a fonte do pecado do homem. Então, a gente tinha que esconder a mulher. A beleza da mulher, ela tinha que ser escondida. Então, não, vamos pôr aí um pano bem grande, vamos tampar a mulher, nada de se maquiar, nada de não sei o quê. E aí, o que acontecia? Muitas mulheres passam do lado de um pêndulo e vão diretamente para o outro. Vum! E chegam lá no outro extremo. E aí é quando eu recebo muitas mensagens de muitas meninas que já chegaram num ponto de ter nojo de si mesmas, porque não se vê no espelho. Quando eu olho no espelho, vem praticamente uma enemiga e não uma amiga. Por quê? Porque o pêndulo foi para o outro lado, foi para o outro extremo. Aí eu quero ver, assim, o seguinte, que tem alguns homens aqui, né? E aí vocês podem estar pensando, ah, tá bom, mas esse negócio de autoestima não tem muito a ver comigo, não. O negócio de autoestima é só para a mulher. Nas estatísticas, os homens normalmente saem com uma autoestima elevada. Vários estudos dizem isso. Mas, recentemente, também foram feitos alguns outros estudos, onde mostraram que, aparentemente, os homens têm uma boa autoestima. Mas, quando vamos lá mais na essência do homem, a baixa autoestima está ali escondida, mas de outra forma. Então, de repente, um rapaz que teve aí alguns problemas na sua criação, de relacionamento com o pai, enfim, várias questões da educação, que não é o tema de hoje, mas, de certa forma, isso afetou a autoestima dele. Mas, claro, como ele não tem esse problema físico, que é mais as mulheres que estão aí mais ligadas na beleza, essa insegurança, essa baixa autoestima, ela se revela de outras formas. Por exemplo, um esposo e uma esposa. De repente, eles casaram, são muito felizes, mas a menina, ela tinha uma autoestima que estava ok, mas também não era a mais alta de todas. Mas, de repente, ela foi e ouviu uma conversa dessa, por exemplo. Ou ela foi fazer um curso, ela leu um livro, ela fez terapia, e aí a autoestima dela começa a aumentar. E aí ela começa a dizer assim, sabe o quê? Eu tenho muito valor. E aí ela começa a destacar no trabalho dela. E aí ela começa a se arrumar, e aí ela começa a parecer mais bonita, e ela começa a destacar, e ela começa a ser chefe. E aí esse homem começa a ficar incomodado. Por quê? Porque a esposa dele está evoluindo. E ele está estancado. Então é quando a autoestima desse homem começa realmente a ser aí, como que vou tocar na ferida. Só que a ferida estava tão lá no fundo que não se notava. E é aquele chefe que, no trabalho, ele humilha todo mundo. Por quê? Porque ele viu que tem dois rapazinhos ali que estão indo muito bem no trabalho, que ele está se destacando, que ele está chamando a atenção, que ele está nossa. Aí ele fala assim, não, opa, esse menino está crescendo demais. Eu não posso. E aí ele deixa ali, ele tenta passar a perna ali nos funcionários. Quantas empresas, quantos lugares tem que não crescem, que tem todo o potencial, que tem toda a equipe maravilhosa para crescer, mas por conta de líderes inseguros, não vão para frente, ficam ali naquele, vai, vai, não vai, sabe? Então, a autoestima dos homens, ela está mais ligada nesse ponto, mais interno. Então, homens e mulheres. Eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui, no seguinte, em que está baseada a autoestima de vocês? No que está baseado? A sua autoestima, homem, está baseada em que todo mundo ao seu redor e sejam medíocres? Não, todo mundo ao meu redor tem que ser meio medíocre para eu me sentir tranquilo. É aquele pai que quando o filho vem e diz assim, nossa, eu tenho esse sonho, eu quero conquistar isso na vida. E aí ele, oh, menino, deixa de sonhar tanto, que você acha, gente, a gente é pobre, não vai conseguir conquistar isso aí, não. Entende? Então, você começa a limitar o potencial das pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque você mesmo não vê esse potencial em você. Mulheres que brigam com o espelho, mulheres que são enemigas do espelho. Por quê? Porque tem na sua mente uma imagem alimentada de um padrão, de uma mulher ideal na sua cabeça, que foi criada por milhões e milhões de imagens que ela vê durante a vida. e aí quando ela se olha no espelho, ela, ui, peraí, essa imagem aqui não tem nada a ver com a que eu criei aqui na minha cabeça? E aí? Então, Augusto Cury fala de uma coisa muito interessante. Ele fala assim, nós, aí voltando para as mulheres, ele fala, poxa, a gente lutou tanto para ter voto, a gente lutou tanto para trabalhar, a gente lutou tanto para tanta coisa. Mas, ao longo da história, a gente foi se escravizando cada vez mais no único lugar onde nós deveríamos ser completamente livres. na mente. Aqui, ninguém pode mandar você. Aqui, ninguém tem poder sobre você. Homens, aqui, ninguém pode limitar o seu potencial. Ninguém pode limitar o que você pode alcançar na vida. Você não pode ser aquele pai, aquele esposo que limita as pessoas que estão à sua volta. Você tem que ser aquele pai, aquele marido, aquele chefe que olha alguém se destacando e vai lá e fala assim, ó, para o superior, ó, tem um rapazinho aqui que trabalha comigo que ele está muito bem, ele está chamando muito bem a atenção. Queria recomendar ele para você, porque ele é muito bom. Quando você olha a sua esposa se redescobrindo, querendo conquistar novas coisas, querendo viver o seu potencial, você olhar para ela e falar assim, vai, mulher, que eu quero te ver feliz. Vai, mulher, que você pode, porque eu olhei isso em você, eu casei com você, porque lá no fundo eu sabia o potencial que você tem. Mas, sabe, ele estava meio escondidinho, estava muito cômodo. Mas agora, se você quer lançar ele para fora, vai. O filho, quando vem falar os sonhos para você, filho, a gente vai conseguir. Você vai poder, você vai alcançar. Victor Frankl, ele fala também de algo que é relacionado à liberdade. Victor Frankl, ele foi um psiquiatra que ele esteve preso no campo de concentração na época nazista. E ele teve algumas maneiras de lidar com o sofrimento, com a dor, que eu não posso contar tudo, porque não é o tema de agora. Mas eu acho muito interessante que, apesar de serem duas teorias completamente diferentes, os dois falam de algo, que é a liberdade, o lugar último de liberdade do homem. na nossa mente. Victor Frankl, ele fala que não importa onde você está preso, não importa a situação, o seu contexto. Tem um espaço aqui dentro que ninguém pode tirar de você. É a sua liberdade de pensamento. Lá em Salmo 119,45, diz o seguinte, Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então, eu como cristão, creio que Jesus veio morrer naquela cruz para que eu pudesse ter justamente liberdade. Mas, na vida, no nosso dia a dia, desde quando a gente nasce, aí quando a gente vai crescendo, e a gente vai para o colégio, e aí a gente aprende a tocar no celular, no iPad, a gente vai para a internet, e aí a gente tem problemas na família, e aí é nosso pai, não foi aquele pai ideal que lançava a gente para a frente. E aí a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a dizer, eu sou livre. Em nome de Cristo Jesus, você é livre. Para conseguir alcançar o que você quiser, você é livre. Essa é a liberdade que hoje eu quero dizer para vocês. Nós podemos começar essa reflexão, essa série de reflexões, falando sobre a autoestima. Mas, eu vou um passo mais além da autoestima. Eu quero falar para vocês sobre liberdade. Eu vou cantar com a Paula uma música que se chama Olho no Espelho. Eu pedi para ela compor essa música, porque justamente a Paula tem uma história ali com a autoestima. Eu falei, ela vai compor uma música que seja, que tem essência de história, né? Sua. E eu vou cantar com ela a música Olho no Espelho. Então, eu convido você agora para parar e pensar. Quando você se olha no espelho, mas não é com esse espelho que você olha ali e vê se você tem uma mancha na camisa, não. É o espelho da liberdade. É o espelho da liberdade. Como anda o seu pensamento em liberdade, em Cristo Jesus? Olho no Espelho. É a música que eu vou cantar para terminar essa reflexão e começar a próxima, que já vai vir, próximo episódio. Convido você para assistir o próximo episódio, mas antes a gente vai escutar Olho no Espelho. Vou cantar junto com a minha querida amiga Paula. Tchau. 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 Obrigado.